Olá pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa brincadeira aqui de origami serve como um divisor de alguma coisa, você pode botar essas divisas aqui, ele fica bonitinho mas a criançada gosta muito, chama de boquinha, cada um tem um tipo de brincadeira que você brinca com isso aqui, tá ok? e no final do vídeo eu vou ensinar como é que se faz as marcações e como brinca, tá ok? então vamos lá para o passo a passo valeu vamos lá, pegar esse retângulo, transformar em um quadrado vou recortar essa parte aqui, que é o excesso dela muito fácil de fazer, muito prático, tá? as crianças gostam muito porque além de ser um origami legal de se brincar, também dá para fazer uma brincadeira legal que eu vou ensinar no final você vai abrir, tá? e vai colocar, vendo essa linha reta para você, você vai botar ponta em cima de ponta ponta em cima de ponta feito isso, agora você vai abrir, tá? e agora você vai colocar todas as pontas no meio encontrando no meio, não é passando no meio, encostando no meio, tá ok? muitas crianças gostam muito de brincar disso aqui acho engraçado feito isso fiz as quatro pontas e não ficou certinho, 100% que é questão de prática, também não ficou 100% aqui, tá vendo? feito isso, você vai virar para o outro lado e vai repetir o mesmo processo, ó as pontas se encostando no meio, tocando no meio Felipe, eu tenho nervoso usa a base da tesoura ou qualquer outra coisa que você possa te auxiliar tá ok? pronto tá acabando pronto agora você tem essa situação aqui, ó você tem esse X aqui que está em aberto, ó que é o que está abrindo e se você notar bem, também tem uma cruz que são essas linhas fechadas aqui, ó eu gosto sempre de reforçar porque quem faz esse origami aqui tem dificuldade de abrir então você faz isso aqui, no sentido da cruz você dobra para trás, no sentido para trás, ó dobrei no sentido horizontal tá? aperta bem porque isso aqui vai te facilitar muito volta vai dobrar no sentido vertical é... é... vertical agora dobrou aperta apertou você vai se encontrar nessa situação aqui, ó ó é... perdão, pessoal errar errar é humano você tem a parte do X tá? e você tem a parte da cruz porque essa parte aqui da cruz é que você vai colocar o dedo perdoe me perdoe, ó joga para trás e aperta é tanto origami que faz que acaba esquecendo e pega no outro sentido no sentido da cruz, ó mas note que não... tipo assim, o origami demorou um pouquinho mais mas não vai atrapalhar não, ó se você fez isso aqui nesse sentido da cruz, ó dobrar para trás dobrou para trás dobrou para trás agora é só colocar o dedo aqui, ó o indicador e o polegar botou aqui botou aqui, ó olha que legal as crianças amam fazer isso aqui esse movimento aqui ah, isso aí é boquinha, professor isso aí é não sei o que lá poxa, legal isso aqui pode ser um porta alguma coisa que você pode colocar suas divisas aqui suas taxinhas seu elástico botão o que você quiser mas a brincadeira infantil seria nada mais nada menos que isso aqui, ó notem isso aqui, ó vou levar para cá vou abrir para o que estava antes notem o seguinte para cada... né... para cada quadrado tem duas divisas que dá no total de 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou você coloca o número de 1 a 8 ou você coloca o alfabeto se de repente a folha for branca você pode pintar cada um de uma cor que fica legal tá ok? então o que você vai fazer? atrás de cada um desse aqui é... não, primeiro na frente vou botar letras aleatoriamente, ó A B C D não estou indo em uma ordem certa D E F G H pronto para cada uma dessas letras eu vou escrever uma coisa boa e outra não olha aqui, ó alto aí eu escolho qualquer outro aqui, ó atrás, sempre atrás das letras, ó baixo baixo rico atrás de outra pobre deixa eu ver lindo feio deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver uma outra aqui gordo e magro tá? feito isso, agora você vai fechar o origami do jeito que estava antes você vai ter essas letras aqui pra você tá? e você vai voltar pra essa parte aqui, ó da cruz, tá? reforça se você tiver dificuldade de colocar o dedo de novo, ó colocou o dedo aqui, ó aí é aqui que vem a brincadeira aí a criança fala assim escolhe um número de 1 a 10 eu vou ser 6 aí você abre 1 2 3 4 5 6 quando ela vai vai parar nessas aqui notem as letras que apareceram, ó F C A E aí a pessoa escolhe ah, o que você vai ser? ah, eu quero a letra C escolhi a letra C, ó lindo sabe? só que foi uma sorte por acaso que eu não lembrava tá bom foi sorte mesmo aí é ah, legal não sei o que vai de novo de 1 a 10 4 1 2 3 4 5 pra fugir pra não repetir ah, eu quero o sei lá o D aí a pessoa vem aqui no D levanta gordo é, eu tô um pouquinho gordinho mesmo mas isso é questão de uns treinozinhos eu volto ao normal então tá ok, pessoal? tá aqui, ó quem gostou dá uma curtida dá uma compartilhada chama os amigos pro canal tá ok? grande abraço a todos fiquem com Deus até a próxima valeu tchau tchau